Eu sou Lau Francisco, sou jornalista há 30 anos, estou vivendo um momento de transição de carreira, então estar aqui nesse evento com outras pessoas, com as mesmas dúvidas, com as mesmas questões, com as mesmas perguntas a serem feitas em relação ao mercado, é muito legal, muito bom, de ver um mercado tão grande, tão expansivo, com tantas possibilidades. Então, para mim, está sendo muito enriquecedor e para mim está sendo muito legal mesmo. E ano que vem, em 2024, estaremos aqui com certeza.